Este assunto, acredito que, vivendo no mesmo momento, a cabeça igual, com idades iguais. De um alto destino. Não sei o que ele falou, mas ele falou como ele estava por ele. Graças a Deus. Querendo-nos, abençoar a vida de vocês essa noite, em oração, e que tanto a bênção de Deus sobre a vida de vocês. O que vocês podem fazer dentro de toda a vida é se amar e se respeitar. Não existe casamento com uma grande perfeição. A perfeição não existe. Chega-se à perfeição. Mas não existe um casamento perfeito. Porque existe só que eu sou mesmo que vocês vão se conhecer cada vez a mais. Mas acredito que nesse tempo em que vocês estão em acordo, não se conheçam. O dia a dia, quando se fechava a porta daquele livro, a partir da gente, nós fomos vendo que vocês falaram. Parabéns pelas escolhas. Deus abençoe vocês pelas escolhas da vida. Muito bem. Ao fechar as portas, as coisas vão me decorrer. Até então, bastante alegria. Mas não o momento das tristezas. Não sei porquê que às vezes a gente vai olhar todos e assim, a rapista dos homens. Mas o mal não sai de cabelo flancos. Acredito, papai, as ameias, que a família vai seguir o mesmo esquema. Não é isso, ó. O cabelo vai ficar branco. A coisa vai mudando. Tudo muda. Porque não pode mudar o respeito e o amor entre vocês. Acredito que a decisão de vocês tomaram, está dentro de muitas conversas. Não é? Muitas conversas. E vai ser muito bom porque nós estamos aqui para ajudar. Do que tiver, nós estamos para ajudar. Então, ao que partilhe, desde o que eu sou, vocês. Então, acredito que a cerimônia não pode se ferver tanto porque... Casamento é a gente que vem. Tanto que nas ruas do canal, você vai voltando na oficialização, como a maior festa. É tudo. E todos vão saber, meu parceiro. E parece que naquela festa acabou o vinho. Foi isso? Acabou o vinho. Vinho na vida, assim, é um de alegria, é um de grande prazer. E no casamento, não pode acabar o vinho. Alegria não pode. Mas, quero sugerir a vocês, Senhor Pastor, e ministrando a bênção da vida de vocês. Em todos os momentos que vocês estiverem, quando acharem que vinho está acabando, você é Jesus. Conta para Jesus. Ele tem coisas boas faladas a vocês. Está certo? Está certo, professor. Então, eu entendo assim, pedindo a vocês, segundo a mão do outro, segundo a mão do outro, e eu quero perguntar ao mal. um novo, eu tenho uma frustração, que você vai dizer que não funciona não. Acredite que já não dá para estar dizendo que não é, Pastor Pastor? Não é, Pastor Jesus? Não é, Pastor Jesus? eu quero te perguntar você aceita essa mulher que o irmão está segurando como sua egípcia esposa prometendo sobreviventes diante de Deus e também a vocês não é dito para todos eles olha, a partir do Daniel eu venho correndo os olhos de Deus olha nos olhos a cabeça de Deus aí a gente começa a ser ser unhas amado, amado, consolado mantendo-se fiel a ela e cumprindo todos os direitos de um esposo para com sua esposa enquanto Deus lhe conceder vida vindo desistindo vocês ouviram sim? quando você ouviu a irmã da nossa? sim obrigado pelo tom do som está nos ajudando Padre isso você aceita esse homem os amados que você está segurando como seu legítimo esposo prometendo sobreviventes diante de Deus e dessas cestas a partir das cestas o seu lado cegu o seu lado direito isso prometendo amado, honrado, consolado mantendo-se fiel a ele cumprindo todos os direitos de uma esposa para com seu esposo e quando Deus lhe conceder vida sim esse cinto é diferente daquilo daquilo que estava mais engraçado permita-me ficar um pouquinho pergoso o mal já está ficando sossegado já estou vendo ele mais tranquilo restri a fundo assim fica assim sendo assim eu gostaria de pedir diante deste cinto de novo para a patrícia de partíça para o novo com o cinto realmente positivo e se for aqui uma coisa interessante quando nós prometemos nós temos que se concretizar com alguma coisa que é que está faltando aqui meus irmãos? as amigas então puxa o que é que é que é essa nessa por favor o que é que é Amém. 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 Eu perguntei e pedi compreendem os modos segurados que você fez ali? Sim. Amei vocês. Os irmãos têm um parque de sábado. Amei vocês. Os irmãos são a sábado que a convidada a mexer com a curva e a atenção. Não há nada que você me faça pra que eu te ame. Não há nada que você me diga pra que eu te esqueça. Você é a maior prova do carinho e do cuidado desse verão que te fez fazer só o meu. Depois de sonhar com seu sorriso eu acordei. O teu nome estava bem guardado e protegido em Deus pra mim. Você é o sonho mais real que Deus me fez viver. Deus me fez viver. Não saber sobre mim e você. As muitas águas não podem nas pagar. Nosso amor Deus quis alugar Onde você se pensa Só se amar Que o domingo Me mandou Me entreter Depois de sonhar com o teu sorriso Eu acordei O teu nome estava bem guardado E protegido Deus pra mim Você é o sonho mais real Que Deus me fez viver Gerações duras Posso saber Sobre mim e você Há muitas águas Não posso ainda Guardar Nosso amor Onde você se pensa Só se amar Que o domingo Meu amor Meu eterno Meu eterno Meu eterno Corre na sua direção Na direção do seu sumiço No seu coração No seu braço Pro seu coração No seu sorriso E a sua visão As muitas águas Não podem apagar Nosso amor Meus filhos Meus filhos Onde você se pensa Só se amar Que o domingo Meu amor Meu eterno Meu eterno O meu amor Me adeus 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 Pecados Me adeus Pecados Graças a Deus Patrícia Moura Seja isso Seja de sua fidelidade Muita O amor A vocês Sempre Me perdoa Da Lembrança Desta Sagrada Celebração E dos sacros Dos lápis Matrimoniais Que dos pais Vocês Estão se unindo Até que a morte O seu pai Visto assim Que esse homem Essa mulher Sobre mim Diante de Deus E dessas Cesarunhas Tendo empeitável Sua fé Falava Envolvou E sobre ele Sabe Estou com isso Com a união Das mãos Agora Deus Repara Marido E mulher Em nome do Pai O Filho E do Espírito Santo A igreja diz o que? Aqueles Aqueles A quem Deus viu Que não nos separa Do Pai Deus 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 Pode se gerar Nós queremos Aqui Um horário De ser Eu quero convidar Os pais A Luísa A Luísa Dessa 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 Que não nos separa Dessa Dessa Deus Abre 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 me darei, e aqui diante de Deus, em nome do Pai, do Filho e dos Espíritos. Eu quero pedir se você pode estender suas mãos para cá, para nós abençoarmos, que é uma sua mão para cá, e vocês vão estar cooperando também nesta oração de bênçãos, em nome de Jesus. Enquanto colocamos as nossas mãos como pastores, o Senhor Jesus, as glórias, o Senhor 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 Deus do Pai, 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 Deus traz a vida a bênção, Deus traz ao casamento a verdadeira união, a Tua Palavra diz o salvo sempre que o me fez, que é como se viva o rio. Nós oramos neste momento como ministros do Deus do Angéu, Senhor, e tentando a este casal a bênção e o nome do Pai, do Filho e do Espírito, Senhor. Determinando e pedindo, Senhor, que eles possam estar unidos para todo o céu. Vai ser o rei, abençoando também as famílias, que aqui se fazem presente, Senhor, tanto a família deste casal, como as nossas mãos também. Pai, coloque as Tuas mãos poderosas e nós pedimos a Tua bênção, Senhor, para que elas venham na união, que eles possam estar par sempre, Senhor, e eternamente casados, felizes, para a honra e a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós os consideramos casados, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, amém. Obrigado por ser um desigualdo, amado, 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 as vezes, amados, que você seja feliz. Aproveite-nos cada momento de casamento. Um grande é fácil, amado. Aí fala-se assim, não é só, mas é. E às vezes ele vem na vida, amado. E o último conselho, sempre que vocês precisarem, você seja um Deus, que pode trazer bênçãos para a vida de vocês. Sejam felizes, em nome de Jesus. Quero dar um abraço e depois um cumprimento também dos nossos padrinhos. E aqui sim, eu acho que me chego, não é? Não, não é? Mas, Paulo, nós pegamos você. Obrigado. E aqui sim, eu acho que me chego, não é? E aqui sim, eu acho que me chego, não é? E aqui sim, eu acho que me chego, não é? E aí, eu acho que me chego, não é? Não é? Ensaço. E aí, eu acho que podemos sentar, nós podemos? A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.